A gente falou agora, há pouco tempo atrás, né? Laysa e Yuri acabaram, mas esse casal aqui, ó, voltou. Casalzinho de rebeldes é flagrado aos beijos. Será que é o luar? Você em casa reconhece de quem são essas silhuetas? Trata-se do grupo Rebeldes. Os ídolos Tim fizeram um show no interior de São Paulo e nosso web repórter foi acompanhar tudo de pertinho. E o TV Fama mostra agora para você todos os detalhes do show. A primeira canção do show ficou no comando de Mel Frankoviak e Chai Suede. É, o gás do grupo é mesmo elevado. Eles cantam, dançam e agitam o público. Agora, para tudo! O que chamou bastante atenção foi a apresentação de Lua Blanco e Arthur. Recentemente, saiu uma nota dizendo que os dois teriam terminado o namoro. Mas, nosso web repórter registrou uma cena que contraria a tal notícia. E aí, Arthur, é namoro ou amizade? Quem eu penso mais Quando eu acho que encontrei Já não sei E aí eu volto atrás